Mais de 90 mil bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado que são concedidas atualmente serão mantidas de forma integral pela CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A entidade informa que não interrompeu a vigência desses auxílios, tem feito os pagamentos sem atraso e permitindo a substituição de bolsistas normalmente. Apesar do ambiente de restrições geradas pelo novo coronavírus, a CAPES não cortará bolsas em 2021 e continuará a fomentar os estudos dos pós-graduandos tanto nas cotas institucionais quanto nos programas estratégicos induzidos. Com isso, ações como o Programa de Combate a Epidemias continuam a funcionar normalmente. A CAPES já concedeu 1.959 das 2.600 bolsas, e investiu quase R$ 54 milhões dos R$ 200 milhões previstos para os quatro anos da iniciativa, por meio da qual a agência estimula pesquisas sobre a Covid-19 e outras doenças. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.